Podia ser um folkstrote Até mesmo mais um rock Até porque nunca pintou de minha parte O preconceito, o despeito O disparate, a intolerância Quero distância de quem pensa assim de mim Eu quero todo o meu direito E o que preciso Pois simplesmente não resisto ao bonito Quero o sorriso da Yara e suas rosas Correndo às mesas pelas noites da cidade Tão maravilhosa Não é saudade nem por falta de caminho Quer a flauta, o violão e o cavaquinho Caminho a gente faz Saudade a gente mata Então descarta Suporta E fim Sou mais Portela com a cabeça do Paulinho Sou mais Elisa ainda que depois da porta Sou mais Aldir e o João Bosco para sempre, para sempre O Nazaré, o Radamés e o Jobim Sou mais Alenio e o Luizessa Depois do Chope geladinho E pouca pressa Música 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 Legenda Adriana Zanotto Sou mais Portela com a cabeça do Paulinho Sou mais Elisa ainda aqui depois da porta Sou mais Aldir e o João Bosco para sempre, para sempre Nazaré, o Radamés e o Jobim Sou mais a noite com a Lenin e o Luizessa Depois um chope geladinho e pouca pressa Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto